Acabamos de ver que já está quase tudo pronto para a votação, mas aí e a escolha do voto? Será como anda? O eleitor sabe, por exemplo, qual é o trabalho de um suplente? O repórter Ronaldo Félix conversou com alguns eleitores. Nessas eleições, Goiás vai eleger um senador. Caso esse político se afaste por qualquer motivo, quem assume o lugar? Estou por fora, não sei não. Não, não. Sei nem que é o senador atual. Diferente dos deputados, cada senador tem dois suplentes que podem assumir no seu afastamento, seja ele temporário ou definitivo. O suplente, ele assumindo o cargo, tem os mesmos direitos do senador que foi eleito. E hoje ele assume tanto numa falta eventual, como em umas férias ou em uma licença de saúde, quanto também de forma definitiva, com a morte do titular, a renúncia ou a perda do mandato por qualquer situação. Além dos suplentes não serem votados diretamente, eles são pessoas que entram para ter algum benefício político. Esses suplentes hoje são pessoas ou ligadas aos partidos políticos ou grandes empresários que ajudam no financiamento de campanha ou até mesmo líderes em algum segmento da sociedade que não estão compondo de fato aquela chapa majoritária. Então são pessoas desconhecidas do grande público, que não são votadas, mas que exercem de fato uma parcela importante de poder e a gente tem visto isso cada dia mais.